Eu já cansei de fingir, cada é meu final feliz As regras eu cumpri, eu sempre obedeci, eu nunca fiz nada de mal para alguém Eu esperei o meu momento, mas quando chegou, o nome dela ele chamou Agora estou sentindo essa dor, não posso evitar, na minha mente está Seus pensamentos estão dando voltas sem parar, uma imagem perfeita agora se quebrou Mas eu já sei quem vou passar Nunca me imaginei mal assim A rainha seria eu aqui E eu já decidi, porque se eu não ter, uma líder da escuridão vão conhecer Agora o mal já dominou, os anjos foram pra longe E eu sou a mão de raio Ser legal já ficou atrás Ninguém vai me passar pra trás E eu não vou deixar que eles se aproveitem assim de mim Minha raiva só aumenta, não tem fim O meu sangue ferve e eu estou sentindo em mim A maldade está se espalhando Vão se curvar pra rainha amar Seus sonhos terão fim Esperem até verem os meus planos ruins Nunca me imaginei mal assim A rainha seria eu aqui E eu já decidi, porque se eu não ter, uma líder da escuridão vão conhecer Agora o mal já dominou, os anjos foram pra longe Rainha do mal, eu sou sim Rainha sim Rainha do mal, eu sou sim Algo me puxa, estou sentindo Meu corpo se move e perto estou indo Os meus sentimentos ficaram indefesos A escuridão em mim é vingança e maldade O preço que estou a pagar vai ser caro Não há o que perder quando já não tem nada Então vou mostrar pra essa princesinha Que ela já perdeu e que eu sou a rainha Rainha, rainha, rainha Eu vou ter o que é meu O mundo vai ser meu Bondade, a glória é dor Minha hora chegou Se querem uma rainha aqui Serei pior e mais infeliz Vou mostrar meu poder Agora que já sou Eu vou liberar toda a escuridão Pois o mal já dominou, os anjos foram pra longe Rainha do mal, eu sou sim Rainha sim Eu vou ter o que é meu Eu vou ter o que é meu Rainha do mal, eu sou sim Obrigado.